Hoje nós temos mais um modelinho super lindo de fronha que você pode fazer para você ou pode fazer também para vender. Para fazer esta fronha é muito rápido e a montagem super simples, não tem segredo nenhum. E vamos iniciar fazendo uma bainha em uma das pontas. Agora nós vamos posicionar aqui a outra ponta do tecido. E eu cortei uma outra pecinha que é para fazer um detalhe com a altura de, se você quiser fazer com 18, com 20, enfim, isso não vai fazer muita diferença. Daí só largura que precisa ser igual a peça maior. Vamos posicionar aqui o lado avesso com o avesso e vamos passar uma costura reta. Em seguida vamos desvirar a peça jogando este pedaço de tecido por cima do lado certo do tecido maior. E vamos alfinetar tudo aqui para depois passarmos uma costurinha de fora a fora. E aqui na parte de baixo nós vamos dobrar mais ou menos um centímetro para dentro. Mantendo o tecido bem esticadinho sobre o outro. Agora é só passarmos uma costurinha aqui e aqui. Ficou assim e agora é o momento em que você vai usar a sua criatividade. Você pode colocar o detalhe que você quiser. Você pode colocar uma rendinha, pode colocar fita de cetim, enfim, o que você tiver na sua casa. No meu caso eu vou colocar aqui uma fitinha de cetim para dar um detalhezinho bem básico. E aqui é só cuidar para deixar tudo bem retinho. Dependendo do número de fileirinhas que você fizer, como a fita, por exemplo, cuidar em deixar a mesma distância entre elas. Agora já está quase finalizada. Essa fronha é bem rápida de fazer. E na última etapa nós vamos dobrar desta forma, deixando o avesso para fora. Agora é só pegar esta ponta que sobrou e dobrar por cima. Vamos fechar as laterais com uma costura reta e em seguida fazer o acabamento com o zigue-zague ou na máquina overlock. Vamos fechar as laterais com o zigue-zague ou na máquina overlock. E já está pronto. Agora é só desvirar a peça. E eu espero muito que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de outra fronha que eu gosto muito, que é a fronha com ponto palito. Então não deixe de conferir. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.